Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa cobertura sobre o Oscar 2023. Hoje eu vou comentar aqui com vocês esses indicados, quais foram as minhas surpresas, quais são as minhas expectativas para o prêmio esse ano. Lembrando que o Oscar sempre deixa filmes incríveis de fora, é algo normal e muitas vezes também os filmes premiados não são necessariamente os mais interessantes. Mas esse ano aqui promete bastante, vocês vão entender nessa cobertura mais longa aqui de hoje. Eu deixei o melhor filme por último, porque assim como o Oscar, eu quero que vocês fiquem até o final desse vídeo aqui. E também, é claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, quem ficou de fora, quais foram as injustiças, para quem vocês estão torcendo e também quais são os filmes que vocês estão ainda muito curiosos para assistir, porque tem muita coisa que não saiu no Brasil. Vamos começar então com a categoria de melhor direção. Para quem acompanha o meu trabalho aqui no canal, vocês sabem que essa é uma das categorias que eu mais me interesso todos os anos e aqui temos grandes realizadores e que vai ser bem legal comentar aqui com vocês. Primeiro é o Martin McDonagh com The Benches of Insuring, nós temos os The Daniels com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o Steven Spielberg com Os Fablements, o Todd Field com o Tarr e o Ruben Ausland com Triângulo da Tristeza. O Martin McDonagh, galera, para quem não consegue associar o nome ao trabalho, ele fez o Três Anúncios para um Crime, que inclusive foi indicado a um Oscar e que nós cobrimos aqui no canal, falamos bastante sobre esse filme. É um diretor que é conhecido justamente pelas histórias ácidas que costuma contar, com uns temas bem picantes dentro das suas obras, trabalha com grandes atores, ele vem também do teatro, então sabe muito bem como desenvolver um texto envolvente, ele faz aquela mistura de drama e comédia de uma forma bastante impactante e esse é um filme que eu particularmente ainda não assisti, mas assim que estrear já vou estar no cinema porque é um diretor que eu gosto muito. Os The Daniels, ou The Daniels, seja lá como for, eles escreveram e dirigiram o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é o grande destaque do Oscar 2023. Quem diria, pessoal, que um filme como esse seria indicado ao Oscar? Um filme com, na sua maioria, atores asiáticos, um filme que é uma ficção científica, que não se leva muito a sério em determinados momentos, que tem uma direção, um roteiro brilhante, grandes interpretações, é verdade, mas que para o que o Oscar costuma gostar, com aquele terrível filme Green Book, é impressionante ver esse filme aqui, o que mostra também o quanto as indicações e o mercado está mudando. Inclusive, é uma história aí que se conecta com os atores de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, histórias bem legais que a gente vai cobrir aqui no canal, atores esses que no passado não tinham tantas oportunidades. O Steven Spielberg com os Fablemans, o Spielberg é o maior diretor de Hollywood de todos os tempos, não significa que ele é o maior diretor de todos os tempos, tá, pessoal? Mas ele é um grande diretor, extremamente produtivo, tem uma equipe fantástica, onde ele consegue sempre estar contando novas histórias, um diretor muito produtivo, e aqui ele faz a sua semi-biografia, ele faz um filme ainda mais autoral do que costuma fazer. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre o quão autoral são os filmes do Steven Spielberg. E os Fablemans é um desses filmes maravilhosos sobre cinema, para quem adora conhecer um pouco mais sobre como as pessoas se conectam com o cinema, é uma homenagem a essa forma de arte, e é claro que ele não estaria de fora do Oscar. Nós temos o Todd Field com o Tar, e para quem também não consegue associar o nome com a pessoa, o Todd Field não é só diretor, mas ele também é ator. Ele está em De Olhos Bem Fechados, ele é o pianista amigo do Tom Cruise naquele filme. E ele é um baita diretor, porque ele produz poucos filmes, mas os três filmes que ele produziu foram indicados a melhor filme, os três filmes que ele dirigiu. E com o Tar, ele está com o Cate Blanchett, que é uma excelente combinação e é favoritíssima na sua categoria. E nós temos o Ruben Ausland com o Triângulo da Tristeza, que é um diretor que já está completamente consagrado quando a gente fala de todo o mercado europeu de filmes. Ele já ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Então, o Oscar para ele seria apenas uma confirmação de um trabalho que já está completamente consolidado em outros países. A gente sabe que o Oscar representa muitas vezes a bolha de Hollywood, que vem sendo quebrada nos últimos tempos, principalmente com o Parasita. O Triângulo da Tristeza promete muito, já que esse diretor é o mesmo de The Square, lembrado por ser bastante ácido, por fazer críticas à alta sociedade, a esses grupos que transformaram a arte em algo tão elitista. Então, é um diretor muito interessante. Ele constrói os filmes de uma forma única e acredito que o fato dele estar aqui não é à toa. O Triângulo da Tristeza acabou ganhando bastante indicações, assim, perto do que eu imaginava para esse ano. Partindo para a melhor atriz, nós vamos falar aqui da Kate Blanchett com o Tar, Ana de Armas com Blonde, Andrea Risberg com Too Leslie, Michelle Williams com Os Fablemans e a Michelle Yeoh com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Nessa categoria, nós temos uma grande favorita, que é a Kate Blanchett, que se ganhar, vai estar ganhando o seu terceiro Oscar. Nós temos todas as outras atrizes que fazem trabalhos excepcionais, são grandes atrizes, gosto muito do trabalho da Michelle Yeoh em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Acho que a personagem dela é fantástica dentro desse filme, inclusive vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre todas as interpretações de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Esse filme tem muita lenha para ser queimada, mas a Kate Blanchett, realmente, quando ela acerta ali um personagem, pessoal, quando ela faz uma obra que ganha atenção do Oscar, esquece, né? Porque ela é uma atriz que realmente é impressionante. Também vamos fazer um vídeo bem completo aqui, analisando a Kate Blanchett como atriz, os métodos que ela colocou em seus papéis, então vai ser bem bacana. E também quero fazer uma análise sobre a Ana de Armas com Blonde, que é um filme bem polêmico e bem interessante de se analisar, uma figura importantíssima criada em Hollywood. Então, como melhor atriz, a Kate Blanchett não ganhar me surpreenderia muito. Como melhor ator, nós temos Austin Butler com Elvis, o Colin Farrell com esse filme dificílimo de falar, que é os The Benches of Innerstream, o Brandon Fraser com A Baleia, o Paul Mescal com After Sun e o Billy Knight com Living. E aqui eu já quero falar da principal surpresa que eu tive, que foi o Paul Mescal com After Sun, uma surpresa muito positiva, mas que também representa um filme que acabou ficando de fora. O After Sun deveria ter sido indicado a melhor filme e melhor direção, mas acabou não acontecendo. O Paul Mescal está impressionante no filme After Sun, também vai sair um vídeo muito em breve aqui no canal falando sobre essa obra fantástica. Mas nós sabemos que tanto ele como o Billy Knight e o Colin Farrell e o Austin Butler vão correr por fora, porque o Brandon Fraser é o grande favorito para ganhar o Oscar. porque ele traz aquela história que Hollywood ama do ator que se consolidou em determinado momento em um quadrado diferente, um ator da comédia, um galã, que de repente some e volta com um drama onde ele mostra tudo o que tem a oferecer. É muito difícil esse ator não levar o Oscar. É um filme de personagem, todos os prêmios até agora foram para ele. E quando a gente está falando de Darren Aronofsky, que é o diretor de A Baleia, dirigindo um filme que é um estudo de personagem, cara, é muito difícil os atores não irem bem. A própria Natalie Portman com Cisne Negro ganhou o Oscar em um filme dirigido pelo Darren Aronofsky. O Austin Butler, algumas pessoas comentaram comigo que achavam que ele poderia ganhar. Acho que ele fez um bom trabalho, mas não é um filme que coloca o ator no lugar que poderia ter colocado. Eu, inclusive, tenho essa crítica em relação ao filme de Elvis, que nós vamos também comentar aqui no canal, tá, pessoal? Todos esses principais filmes que têm muitas indicações terão um vídeo exclusivo aqui no canal. Quando a gente fala de melhor atriz coadjuvante, nós já estamos em uma categoria onde tudo em todo lugar ao mesmo tempo domina por ter duas a possibilidade de vencer. Nós temos a Angela Bassett com Pantera Negra, Wakanda para sempre, a Ron Chow com A Baleia, Carrie Condon com The Benches of the Inner String, sempre vou ficar confuso com esse nome, a Jamie Lee Curtis com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e no mesmo filme a Stephanie Hsu. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo está dominando, mas eu acredito que, apesar de divertidíssimas as interpretações de ambas as atrizes no filme, não são as maiores interpretações do filme. Eu diria que são os outros atores ali que dominam. Elas têm personagens um pouco mais caricatos, que estão cumprindo muito bem o seu trabalho ali na obra, mas particularmente eu acredito que em dramas como A Baleia, ou então em filmes mais ácidos aqui, com a Carrie Condon, eu acho que essas atrizes vão ter mais chances assim. Mas posso me surpreender. Não é uma categoria que eu olho e falo, pô, com certeza vai ser essa pessoa. Pode ter uma surpresa aqui, apesar de muita gente estar falando positivamente da Hong Chao em A Baleia. Como melhor ator coadjuvante, nós temos já uma das grandes histórias por trás do Oscar como um todo, e que eu também considero ser praticamente impossível esse ator não levar. Nós temos o Brandon Glinson com os Banshanes of the Inner Stream, nós temos no mesmo filme o Barry Keongan, e com o Caseway nós temos o Brian Trey Henry, fiquei muito feliz, ele é um baita ator, para quem acompanhou a série Atlanta, acho que esse aqui é um ator realmente que vem fazendo grandes trabalhos, estou muito curioso para assistir esse filme. Nós temos o Judge Hirsch com os Fablemans, e como grande favorito para essa categoria, nós temos o Kei Rui Kwan, de tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Essa é a grande história por trás do Oscar 2023. O ator passou anos da carreira sem conseguir trabalho algum como ator, porque Hollywood só queria tipos bem específicos de atores, e isso fez com que muitos acabassem desistindo das suas carreiras, não foi diferente com ele. Eu vou contar essa história aqui no canal também, ele tem ganho em todos os prêmios, e essa história por trás gera ainda mais uma tendência das pessoas que quererem votar nele, e eu acho que é uma história hollywoodiana ele vencer, e merece bastante. Dentro do filme ali, ele tem possibilidades diferentes de mostrar o seu talento, o que é bem interessante. E aí nós vamos para a melhor maquiagem, que eu já deixei logo na sequência dos atores, porque maquiagem é algo que faz muita diferença no trabalho de todos. Nós temos nada de novo no front, nós temos Batman, nós temos Pantera Negra, Wakanda para sempre, Elvis e a baleia. Provavelmente os filmes que mais se destaquem aqui sejam a baleia, onde existe um trabalho que foi fundamental para que o Brandon Fraser estivesse ali, dentro daquele personagem como está. Foi um trabalho que se diferenciou de outros filmes que, onde atores ganhavam muito peso, mas existia uma crítica, porque parecia que a física, o peso do corpo do ator não mudava tanto, então eles só pareciam estar com uma certa fantasia. E aqui existia um trabalho diferente, então provavelmente a baleia chame bastante atenção. Na melhor direção de fotografia, nós temos Nada de Novo no front, Bardo, Elvis, Empire of Light e Tar. Bardo é um filme do Gonzalez e Nahito, o Alejandro que fez filmes que ganharam muito destaque no Oscar nos últimos tempos, mas esse seu filme acabou ficando de fora. Mas é um filme com a direção de fotografia bem na pegada e no estilo de O Regresso. Nada de Novo no front, é uma experiência bem mais imersiva do que filmes como 1917, que já ganhou destaque no Oscar e eu considero um filme dos fracos. Elvis, a direção de fotografia me impressionou um pouco, porque é um filme que mistura, sim, muita proposta diferente na questão visual, no estilo mesmo da obra, mas eu confesso que Elvis é um filme que eu tenho muitas críticas a fazer no quesito de estilo. Eu acho que a interpretação é fantástica e ela acabou sendo um pouco atrapalhada. Empire of Light é um filme dirigido pela Sam Mandis, que é o mesmo diretor de 1917, eu não assisti esse filme, mas a gente sabe como Sam Mandis gosta de caprichar no visual e Tar também está aqui. Não sei qual é o grande candidato, pretendo fazer um vídeo falando sobre melhor direção de fotografia depois que tiver conferido todas as obras. Elvis, eu acho que eu não colocaria aqui nessa categoria, não. Melhor roteiro original, nós temos The Benches of the Inner Stream, nós temos Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Os Fablemans, Tar e Triângulo da Tristeza. Esses filmes todos foram feitos por grandes realizadores, muitos filmes aqui escritos pelo próprio diretor. Também não sei qual filme vai ganhar, são grandes candidatos. O roteiro de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi um que me chamou muita atenção, porque realmente é um roteiro que vai para vários lugares e que soube utilizar uma temática do sci-fi que está muito em alta para construir um drama familiar e essa combinação é fantástica. Eu acho que é o que fez o filme acabar se destacando tanto, o quão único ele acaba sendo, mesmo trazendo referências das mais diversas. Para melhor roteiro adaptado, Nada de Novo no Front, Glass Onion, Living, Top Gun Maverick e Woman Talking. Fiquei bem impressionado aqui com Glass Onion e também com Top Gun Maverick. Top Gun Maverick é um dos blockbusters mais bem executados de todos os tempos. É um filme que entrega absolutamente tudo o que o público espera quando vai assistir um filme como aquele. E o roteiro, todo amarradinho, todo bem construído, é uma das suas principais características. Glass Onion me impressiona, porque apesar de gostar bastante do trabalho do diretor e roteirista, eu acho que Glass Onion é um pouco mais previsível do que o esperado. Não acho que é um roteiro digno de Oscar de forma alguma. Nada de Novo no Front também tem uma construção de roteiro que não me agrada tanto, não acho que é a parte principal do filme, te joga na cara a mensagem da obra a todo momento. Mas vamos ver quem vai ganhar. Eu ainda preciso assistir todos e posso fazer um vídeo falando sobre ambas as categorias de roteiro para vocês, falando sobre os meus favoritos. Quando a gente fala de melhor design de produção, nós temos Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Babilônia, Elvis e os Fablemans. Aqui, pessoal, nessas categorias, vai ser bem difícil o Avatar não ganhar. E aí você pode estar pensando, mas Avatar é uma construção toda de efeitos visuais, certo? Bom, sim, até certo ponto. Mas para que se construa todo aquele universo visual que nós assistimos, o design de produção é crucial. O trabalho de design de produção é construir aquele universo de forma estratégica. Você imagina o universo, constrói o universo e você pode construir esse universo de forma física, né? Você realmente ir lá, construir os sets ou então você constrói esse universo através do digital. Mas isso não diminui toda a qualidade do trabalho de design de produção. Então eu ficaria impressionado se Avatar não ganhasse nessa categoria para melhor design de produção. Quando a gente fala de melhor som, nós temos Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, Elvis e Top Gun Maverick. Tanto Top Gun como Batman e Avatar eu assisti em IMAX e foram três experiências bem imersivas, bem impactantes. Na minha humilde opinião, Top Gun Maverick entrega absolutamente tudo quando a gente está falando de som, de design de som todo. É claro que todos os outros estão muito bem também. Elvis talvez chame mais a atenção das pessoas por ter, é claro, aquela questão nostálgica e a combinação da trilha ter um impacto ainda maior no filme, na obra, né? Porque é a cobertura de um dos grandes artistas da música de todos os tempos. E Nada de Novo no Front também propõe uma experiência imersiva de guerra, mas eu não acredito que tenha sido a melhor proposta de som em um filme de guerra que eu já vi. Existem muitos outros filmes que fazem um trabalho bastante similar. Então eu diria que é um trabalho de som que não vai se destacar tanto quanto, por exemplo, em Avatar, onde existe uma criação de um universo muito forte e também com Top Gun Maverick que existe uma imersão fantástica dentro da obra. Batman, Elvis e Nada de Novo no Front, na minha opinião, ficam correndo por fora e Avatar e Top Gun talvez sejam os grandes favoritos aqui. Quando a gente fala de melhor edição, nós estamos falando de The Benchies of the Inner Stream, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Tar e Top Gun Maverick. Essa é uma categoria muito interessante porque no passado nós tivemos filmes bem ruins ganhando a categoria, o que faz com que a gente fique confuso sobre como a academia costuma analisar a edição de uma obra que é um dos momentos, se não o momento mais importante na construção do filme, porque todos os elementos se combinam ali, na edição, na montagem de uma obra. Aqui nós temos filmes que podem ser analisados com muito mais profundidade dentro do canal, vou falar sobre eles todos aqui e vou comentar bastante sobre essa construção da narrativa através da edição. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é uma edição fantástica da obra, os diretores vieram do mercado de comerciais e de videoclipes, mas eles conseguiram realmente fazer um filme aqui com toda a sua personalidade, é um filme que tem um estilo muito próprio. Em Top Gun Maverick nós temos também uma experiência muito bem entregue, mas uma edição que faz de tudo para ser o mais invisível possível, o mais imersível possível, o que não é uma crítica, é fantástico. E Elvis é o que eu não colocaria aqui de jeito nenhum, porque na minha opinião a edição de Elvis combinada ao estilo do filme proposto pelo diretor atrapalha e muito a narrativa. gosto muito de vários aspectos da obra, como eu já falei da interpretação, mas a edição me tirou do filme diversas vezes, não só a edição, como também o estilo do filme como um todo, mas que é finalizado dentro da edição. Então Elvis aqui, na minha opinião, é impressionante estar aqui, parece que todo filme que é sobre um artista musical precisa estar em melhor som e melhor edição e não é o caso. Não tenho o meu favorito para melhor edição, mas eu tenho um que eu tiraria na hora, que é o Elvis. Quando a gente fala de melhor animação, nós temos o Pinóquio por Guilhermo Del Toro, Marcel The Shell With Shoes On, Gato de Botas 2, A Fera do Mar, Red Crescer é uma Fera. Aqui, pessoal, a minha total dedicação e empolgação vai para Pinóquio por Guilhermo Del Toro. Também vai sair um vídeo muito em breve aqui no canal falando sobre essa obra fantástica. É uma animação magnífica, um stop motion feito pelos melhores artistas possíveis. Então, eu ficaria muito surpreso se Pinóquio não levasse. Inclusive, acho que Pinóquio deveria estar em mais categorias, porque é uma obra-prima. Quando a gente fala de melhor filme internacional, nós temos o Nada de Novo no Front, que ganhou muito mais indicação do que eu acho que merecia. O filme da Alemanha. Argentina, 1985, filmaço que vai ganhar vídeo aqui no canal. Close, da Bélgica. E.O., da Polônia. E o The Quiet Girl, da Irlanda. Preciso assistir esses últimos três para poder fazer um comentário mais profundo sobre essa categoria. Mas, na minha opinião, a Argentina, 1985, mostra, de fato, que os argentinos, na hora de fazer cinema, é uma coisa impressionante. Então, esse é um filme que vai ganhar vídeo aqui no canal, assim como o Nada de Novo no Front. Melhores efeitos visuais. Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Batman, Pantera Negra e Top Gun. Aqui, é praticamente impossível o Avatar não ganhar, porque Avatar, se tem uma coisa que esse filme fez muito bem, são os seus efeitos visuais. Todo o trabalho em cima de Avatar é para oferecer para o público experiências que ainda não existiam. Tecnologias são construídas e o tempo e dinheiro investido faz com que o filme, de fato, se destaque nos seus melhores efeitos visuais. São muito melhores do que todos os outros aqui, na minha opinião. Claro que cada um na sua proposta. Os efeitos visuais de Top Gun Maverick são fantásticos, são aquela belíssima combinação de efeitos práticos com os efeitos visuais. Mas Avatar é praticamente uma certeza aqui por tudo que o projeto significa e o quão diferente ele é de todos os outros. Nenhum filme demora tanto tempo e tem tanto dinheiro sendo investidos para ser realizado. Então, é uma competição aqui bem desigual. Melhor trilha sonora, nós temos Nada de Novo no Front, Babilônia, The Benches of the Inner Stream, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Os Fablemans. O meu favorito é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Gosto muito do que eles fizeram na trilha sonora original desse filme. cria uma experiência potencializada pela música com toda certeza. Melhor figurino, nós temos Babilônia, Pantera Negra, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Sean Harris vai a Paris. Essa é uma categoria que Babilônia provavelmente leve. É um filme que ganhou pouquíssima atenção no Oscar, mas que fez um excelente trabalho na sua imersão. Melhor documentário, eu não assisti nenhum desses, que é All the Brats, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters e Naverly. Eu quero muito assistir, eu adoro assistir documentários e, enfim, depois que eu tiver assistido, eu posso comentar com vocês qual é o meu favorito. E agora, a gente vai fechar com a categoria de melhor filme. Nós temos Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, The Benches of the Inner Stream, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fablemans, T.A.R., Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres. Quando a gente fala de Nada de Novo no Front, eu acho que é um filme que ganha muito destaque, principalmente pela atualidade bizarra que nós vivemos, onde as guerras seguem acontecendo. E Nada de Novo no Front, é um filme que faz um comentário muito forte sobre os grandes poderes que colocam jovens diante das trincheiras, os jovens se sacrificam, enquanto os poderosos têm todo o poder e a tomada de decisão sem correr risco algum. Então, é um filme que trabalha muito com a nossa atualidade, se fosse comparar ele com outros filmes de guerra que acabam ganhando bastante atenção no Oscar. Prefiro que Nada de Novo no Front ganhe essa atenção. Vou fazer um comentário sobre esse filme, mas eu confesso que com filmes de guerra eu acabo sendo muito mais rígido e acabo sendo muito menos favorável a filmes de guerra. Não sou tão fã desse gênero e vou explicar para vocês o porquê quando fizer o vídeo de Nada de Novo no Front. Avatar, O Caminho da Água, como o melhor filme, é um outragem para todos os outros melhores filmes que estão aqui, porque se tem uma coisa que Avatar, O Caminho da Água não é, é o melhor filme para essa categoria. É um filme, claro, executado com todo o dinheiro que é executado e tem um diretor brilhante por trás. Se ganhar, vai ser ridículo. O The Banges of the Inner Shrine eu preciso assistir ainda, mas vem de um grande diretor, um grande diretor que sempre acaba ganhando destaque, mas dificilmente ganha alguma coisa. Elvis é um filme também que eu acho que não merecia estar como o melhor filme, mas de novo, é uma categoria em que Green Book já ganhou, então não tenho tantas expectativas. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o grande destaque de 2023 nas suas indicações. Acredito que é um filme que poderia sim levar essa premiação, principalmente com as tentativas do Oscar de se destacar com decisões que contrariam o que já aconteceu no passado. Gosto da realização como um todo, da direção, das interpretações, do roteiro, da trilha, da edição. Acho que é um filme bem redondo, sabe? Acho que ele poderia sim ganhar esse prêmio. Os Fablemans é um filme dirigido por um maestro, um dos maiores diretores de todos os tempos, fazendo uma história bastante pessoal. Pode existir uma homenagem aqui ao seu filme, à sua direção? Sim. Acho que é um filme que traz todo o retrato de um amor pela sétima arte, o quanto a sétima arte impactou a vida do Spielberg para muito além de ser uma carreira, mas também para ser algo que o conectou à sua essência, o conectou à sua humanidade. É um filme pessoal, é um filme que é de um autor brilhante e que eu gosto muito. Tar seria impressionante vencer, ainda que a Cate Blanchett seja o grande destaque desse Oscar como melhor atriz. Acho difícil que leve a categoria. Top Gun Maverick ganhar o melhor filme seria muito interessante, porque é um filme que impressionou todo mundo. desde que chegou aos cinemas, todo mundo foi indo assistir. Para quê? Essa continuação, não é mesmo? Mas o Tom Cruise tem sido um dos maiores realizadores hollywoodianos dos últimos tempos, se coloca muito em risco, faz cenas práticas e com Top Gun ele entrega uma experiência cinematográfica bem redondinha, bem interessante. É um filme bem hollywoodiano, não é mesmo? Então ganhar o melhor filme não seria algo tão fora da curva assim, mas geralmente o filme que ganha, de um melhor filme prova algum ponto que a academia está querendo transmitir. Triângulo da Tristeza também é um filme que, como eu disse para vocês, ganhou muito destaque lá fora, mas geralmente as visões ao redor do mundo sobre o cinema não são exatamente a mesma forma de se ver o cinema como Hollywood, ainda que as pessoas que votem hoje em dia no Oscar sejam pessoas de países diferentes. Então esse filme corre por fora. Eu acho que ele não ganhou o mesmo destaque até agora que parasita, pode ser que ganhe em determinado momento, vai saber. E Entre Mulheres é um filme que eu preciso conferir e ainda não assisti, mas é um filme que, assim que eu tiver assistido, vou comentar aqui com vocês também. O grande favorito do Oscar, na minha opinião, é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E eu vou fazer aqui para o canal, pessoal, vídeos específicos de cada um dos filmes. Não vou garantir aqui para vocês que vou comentar todos os filmes do Oscar, mas quero comentar as principais obras. E também vou falar sobre as categorias, falando quais são os meus favoritos. Não necessariamente quais vão vencer, mas quais seriam os filmes que receberiam o meu voto depois de eu ter assistido todos. Hoje eu estou muito mais compartilhando aqui com vocês os indicados. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixem aqui nos comentários quais são os seus favoritos. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo.